Tu te abeirastes na praia Não buscastes nem sábios nem ricos Somente queres que eu te siga Senhor, Tu me olhastes nos olhos E a sorrir pronunciastes meu nome Lá na praia eu larguei o meu barco Junto a Ti buscarei outro mar Tu sabes bem que meu barco Eu não tenho nem ouro nem espada Somente reges e o meu trabalho Senhor, Tu me olhastes nos olhos E a sorrir pronunciastes meu nome Lá na praia eu larguei o meu barco Junto a Ti buscarei outro mar Junto a Ti buscarei outro mar Junto a Ti buscarei outro mar Júmie de TIA buscarei outro mar A Ti buscarei outro mar A Ti buscarei outro mar Julto a Ti buscarei outro mar Júmie de TIA buscarei outro mar E a sorrir pronunciastes meu nome